O que é o Batalhão? Evento este só foi possível graças à parceria entre o 38 BPM e a Prefeitura Municipal de São Carlos. Em especial, a Secretaria de Esporte e Cultura, na pessoa do Sr. Edson Ferraz. E a Secretaria de Segurança Pública Municipal, na pessoa do Sr. Samir Antônio Gardini e do Sr. Paulo César de Roussa. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da banda simbólica da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Peço a todos que deixem o seu marco silencioso para que possamos apreciar a apresentação da Universidade do Estado de São Paulo. Lembrando o senhor, Tenente Coronel Valdemir, Coronel, a respeito de estar recebendo a Banda Sinfônica da Polícia Militar aqui em São Carlos. Gostaria que o senhor falasse a todos nós a respeito desse show, né? Olha, Osni, é um verdadeiro presente, né? Para toda a região e para nós, sem dúvida alguma. Para que pudéssemos realmente, não digo fechar com chave de ouro, porque ainda temos eventos a serem realizados neste final de semana. Mas foi sensacional a apresentação. A Banda Sinfônica da Polícia Militar tem agenda cheia e nós demos sorte da disponibilidade deles hoje, numa sexta-feira. E você mesmo pôde presenciar e testemunhar o quanto eles são talentosos e o quanto a plateia interagiu com eles, com os músicos, com as canções, enfim. É um momento feliz e era isso que nós queríamos trazer para as pessoas, essa felicidade, trazer algo cultural. E no próximo ano nós iremos encher nossa agenda, nosso calendário, com vários eventos para os sete municípios. Nós pretendemos interagir cada vez mais a comunidade com eventos junto à Polícia Militar. Não é só uma ligação relacionada à parte de atendimento de ocorrências. Enfim, nós queremos trazer também alegria, convivermos em momentos de alegria. Geralmente esse elo de confiança, de ligação, sempre tem um problema junto. Não, tudo bem, temos essa responsabilidade e vamos aumentar cada vez mais essa interação e trabalho em conjunto com a comunidade no combate à criminalidade. Mas também iremos trazer alegria e momentos de felicidade para todos nós e também para toda a comunidade dos sete municípios. Coronel, desde quando o senhor assumiu o comando do 38BPMI, não faz nem um ano, e nós também noticiamos desde quando o senhor chegou ao comando aqui do 38I, nós percebemos que durante esse tempo o senhor vem modificando um pouco essa estrutura de eventos do batalhão ou, podemos dizer, a integração. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Sim, eu assumi há cerca de oito meses. E os índices criminais estão em queda, através de um trabalho que nós estamos desenvolvendo, de integração entre todas as forças policiais, integração com outras forças ligadas à parte de segurança pública em todos os municípios. Estamos usando mais do que nunca a tecnologia e o serviço de inteligência e com isso está refletindo em quedas dos índices criminais comparados aos ocorridos no ano passado. Paralelo a isso, nós estamos desenvolvendo alguns eventos. Nós realizamos, pela primeira vez em 30 anos de existência do batalhão, um encontro de três gerações de policiais militares que você pôde presenciar e testemunhar, que foi um sucesso. Nós tivemos aí mais de 100 policiais aposentados participando. Fora isso, nós estamos valorizando o nosso profissional da área de segurança. Nós estamos realizando a cada três meses a valorização desses policiais com entrega de medalhas, agradecimentos e também trazendo parte das pessoas que não fazem, não integram a Polícia Militar, mas elas fazem parte de outras profissões e de um certo modo tem uma certa ligação através de um trabalho conjunto com a Polícia Militar. Nós também estamos trazendo essas pessoas para dentro do quartel e, de fronte à nossa tropa, valorizando essas pessoas. Estamos agora realizando vários eventos nessa semana do 30º aniversário do batalhão. E é isso, é o que nós queremos. Como eu citei, além da preocupação no combate com a criminalidade, em um trabalho integrado, nós queremos também proporcionar momentos de alegria a todos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.